Bom, então, eu vou começar a minha apresentação falando um pouco da capa da apresentação. Eu coloquei aqui, então, que eu estou apresentando a minha pesquisa de mestrado, que foi realizada no Programa de Pós-Graduação em Museologia da USP, na linha de pesquisa e história dos processos museológicos, coleções e acervos. Meu orientador foi o professor doutor Paulo César Garcês Marins, do Museu Paulista da USP. Eu vou dividir a minha apresentação em três partes. Na primeira parte, eu vou apresentar a minha pesquisa do mestrado. Depois, eu vou apresentar, então, o projeto Meu Bairro, Minha Cidade, com esse enfoque nas memórias locais. E, por último, a construção das narrativas sobre a cidade e as relações entre o bairro, que vai fazer já uma introdução, um pouco aquilo que a Helene falou, uma introdução para a próxima atividade de vocês. Então, a pesquisa de mestrado, com enfoque em museologia, patrimônio cultural e representações urbanas. O meu objeto de pesquisa, então, foi o projeto do Meu Bairro, Minha Cidade. O objetivo da pesquisa era compreender as relações entre o projeto dos Céus e as suas exposições inaugurais, analisar o processo de concepção, produção e comunicação do projeto das exposições. Quando a gente analisa exposições em museologia, a gente sempre analisa nesses três processos, nessas três etapas. O processo de concepção, que é o ideal, onde tudo é maravilhoso. O processo de produção, que é onde começam a aparecer os problemas e as incongluências. E, dependendo daquilo, se você conseguiu ser coerente na produção, coerente com aquilo que estava no início, na concepção do seu projeto, então, a comunicação vai ser melhor ou menor. O que a gente chama de comunicação é a exposição ou a uma publicação de um texto. é sempre considerada, na museologia, como uma atividade de comunicação, que é a comunicação de um conhecimento produzido. O objetivo da dissertação, da minha análise, foi evidenciar as forças, fragilidades e ambiguidades do discurso do projeto. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui na apresentação, porque, senão, não daria tempo, mas eu vou destacar alguns pontos e, no final, eu deixo o acesso do texto da dissertação que está no Banco de Teses da USP. Então, a relevância acadêmica e social de estudar esse projeto das exposições. Na perspectiva do alargamento do conceito de patrimônio cultural, com ênfase no lugar, construção de opções de interação com a sociedade, reflexão sobre os referenciais patrimoniais do lugar, reconhecimento da periferia como lugar capaz de informar sobre a cidade. Aqui, periferia não deve ser compreendida só no ponto de vista geográfico, das bordas da cidade, mas em termos de áreas infraestruturadas, do ponto de vista urbano, do urbanismo, áreas infraestruturadas, bem servidas de infraestrutura, e áreas com infraestrutura precária ou sem nenhuma infraestrutura. Então, no caso de São Paulo, a gente encontra bolsões de pobreza e de informalidade na região central, do ponto de vista geográfico, assim como a gente encontra nas periferias, nas bordas da cidade, ilhas de prosperidade, com condomínios fechados e que não têm nada a ver com a paisagem predominante da periferia. Então, quando eu falar em periferia, é sempre na perspectiva da periferia, não só geográfica, mas uma periferia social também, de estar à margem desses serviços públicos, daquilo que, em urbanismo, a gente considera como indicadores de urbanidade. E aí, a partir disso, o redesenho do mapa de consciência patrimonial sobre a cidade numa perspectiva de compreender centro e bairro como elementos, não no sentido de oposição, não num binômio de oposição, mas do caráter complementar do centro e do bairro, e referências para o desenvolvimento de novos projetos que esse projeto Meu Bairro e Minha Cidade pudesse servir de referência para o desenvolvimento de novos projetos de memória local, que é o que vocês estão fazendo agora. Aqui são os eixos de análise da pesquisa e da dissertação. Foram consideradas, então, as etapas de concepção, produção e comunicação, e em cada uma dessas etapas foi discutido o problema do espaço, a memória e a expografia. Então, a estrutura da dissertação ficou, o primeiro capítulo, memória, identidade e território, a periferia como foco, falando da parte toda de concepção do projeto, tentando entender o que uma exposição de caráter museológico foi fazer em um espaço escolar. E aqui, desculpe, quando eu vou avizando espaço, eu estou falando na perspectiva da arquitetura. A memória e os indicadores patrimoniais da periferia, do olhar antropológico ao museu de rua. Toda a metodologia desse projeto foi desenvolvida, baseada num olhar antropológico, numa perspectiva antropológica. Vocês já conversaram aqui com o Guilherme Maniani, ele já deve ter explicado isso. É a mesma base teórica. Tanto quem produziu as exposições, quanto eu mesma na minha análise, eu me servi das construções teóricas do Maniani. No capítulo 2, a exposição como um discurso de inclusão. O lugar da exposição não é mais o lugar de uma exposição museológica na escola, mas o lugar da exposição no espaço do céu. As narrativas de vida como valor a ser transmitido, a exposição como uma demarcação de território. Capítulo 3, a comunicação museológica de um projeto de inclusão, a recepção da exposição inaugural, como ela foi recebida pela comunidade escolar e a comunidade do entorno, dos céus, o registro de memória de um projeto de memória, que são as caixas, e a dimensão pedagógica do meu bairro e minha cidade. Eu não vou me aprofundar em todos esses. Eu destaquei alguns pontos para a gente conversar aqui. Então, agora vou falar do problema do meu bairro e minha cidade e memórias locais. Quando eu falo problema, não se assustem, porque em museologia tudo é problema. Essa é uma foto da exposição no Céu Jambeiro, que é a foto que está no catálogo e em todo o material de divulgação da exposição. Aqui é uma foto aérea do Google do Céu Jambeiro. O Céu Jambeiro foi o céu de referência para a minha análise, então tudo vai ser em torno dele. Aquela seta é a indicação do lugar onde foi pensado para ser implantada a exposição. Depois, durante a minha pesquisa, descobri que, em boa parte dos céus, ela foi colocada em outro lugar. Teve algumas que ficaram em ambiente coberto. Mas este foi o lugar... Tudo que eu falar aqui é em termos de concepção do projeto e não as adaptações que foram acontecendo ao longo do tempo. Só para localizar, aqui está a região central da cidade e aqui o Céu Jambeiro. Aqui é um diagrama da planta do Céu Jambeiro com os blocos. Estou seguindo aqui a nomenclatura que foi dada pelo Alexandre Delijaykov, que foi o arquiteto responsável por esse projeto. Então, aqui foi chamado bloco cultural, bloco didático, a creche e as piscinas. O lugar da exposição, então, era um lugar de grande circulação de pessoas. Aqui é a entrada principal do Céu Jambeiro. Então, aqui é o córrego e o diagrama de circulação de pessoas no Céu Jambeiro. Aqui são as visuais da exposição. Se ali eram os pontos em que do Céu poderia se visualizar a exposição, aqui é o contrário. É o que, a partir do lugar da exposição, como que se podia visualizar o equipamento Céu. Os objetivos da exposição, para quem fez a concepção, na concepção da Secretaria da Educação, era que as exposições se vissem como um elemento mediador de apropriação do novo equipamento pela população local. De tal modo que professores, funcionários, alunos e seus familiares e os moradores do entorno pudessem perceber os vínculos concretos e simbólicos entre a unidade educacional e as dinâmicas socioculturais do bairro. Havia uma preocupação da equipe que estava no comando da Secretaria da Educação que o Céu fosse percebido pela comunidade local, pelo território, como parte das suas conquistas por urbanidade, por melhorias. Partindo do princípio que os bairros periféricos, no discurso da exposição, os bairros periféricos foram construídos pela força, iniciativa, recursos da própria população, na ausência da presença do poder público, isso de sucessivas gestões, no fornecimento de infraestrutura. Então, toda a infraestrutura que foi construída nos bairros de periferia, nas bordas da cidade, são resultado de lutas sociais, de organização de moradores. E pretendia-se que o Céu fosse compreendido como mais uma conquista. O processo de urbanização de São Paulo se deu dessa forma mesmo. No urbanismo, a gente estuda esse processo. Na medida em que imigrantes e imigrantes foram chegando na cidade, eles foram ocupando as bordas da cidade, as elites sempre ocupando o centro, e mesmo os imigrantes europeus, eles também foram ocupando o que, naquele momento da chegada deles na cidade de São Paulo, era considerada periferia, embora o termo periferia ainda não estivesse sendo usado. Ela usava mais subúrbio, arredores, arrebaldes. Periferia é um termo mais recente. E, na medida em que os migrantes de vários estados brasileiros começaram a chegar, eles tiveram oportunidade de trabalho, pelo menos as primeiras levas de imigrantes tiveram acesso a emprego, nas indústrias e na construção civil, mas eles não tiveram acesso à moradia em regiões urbanizadas e infraestruturadas. Então, eles foram, naturalmente, sendo empurrados para as periferias. Cada vez que uma gestão municipal ou estadual promovia uma urbanização, eram sempre os conjuntos habitacionais, tudo isso era sempre construído cada vez mais longe, de tal modo que, sucessivamente, as camadas mais pobres da população vão sendo empurradas para as bordas da cidade. A região metropolitana de São Paulo difere das regiões metropolitanas de outros dos países desenvolvidos, e isso é comum a todos os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. As regiões metropolitanas formadas pelo processo de conurbação se dão pela co-urbanização de favelas, de periferias, e não pela conurbação de áreas infraestruturadas. Então, eu sempre brinco assim, São Paulo foi crescendo e empurrando sua população cada vez para as bordas da cidade e começou a exportar essa população para os municípios vizinhos, que, por sua vez, estavam no mesmo processo, empurrando as suas próprias populações para as suas bordas, de tal forma que a gente tem, na região metropolitana de São Paulo, um encontro dessas populações, desses municípios que fazem parte da região metropolitana. Então, é uma conurbação por periferia. Outro aspecto que eu destaquei foi a dimensão pedagógica do projeto. Esse projeto nasce na Secretaria da Educação com o objetivo muito claro de servir como elemento facilitador da apropriação dos céus e de começar a desenvolver atividades no conceito... Agora eu não vou falar muito aprofundado, porque eu não domino, naquele conceito de cidade educadora, de educação integral, que isso tudo estava sendo muito discutido. São Paulo tinha acabado de assinar a carta da cidade educadora nesse período de 2001, 2004. Então, era esse o pensamento que estava noteando. Se vocês entendem melhor do que eu, eu não vou me aprofundar nessas questões. Então, ele tinha, além da exposição, a exposição era só o ponto inicial de um trabalho de memória no céu. Junto com a exposição, foi lançado, então, o caderno de atividade, que é um caderno que está no kit, que eu não trouxe... Mas tem imagem. Então, o caderno de atividade, o caderno didático, que era o caderno dos professores, os tótens que ficavam como equipamento para os céus, para que fossem utilizados em outras exposições. Então, esse é o caderno do professor e esse é o caderno do aluno. Então, agora eu vou falar um pouquinho do caderno de atividades, que era o caderno dos alunos, também o de Guaianazes, que trabalhava a localização do bairro no mapa da cidade de São Paulo. Aqui tem o espaço para colar um adesivo, que eu já vou mostrar para vocês. e aqui espaço para desenvolver atividades com os alunos, que permitia que cada professor construísse a sua atividade. Junto com esse caderno vinha uma folha com adesivos e com várias atividades dentro dele para você colar. Então, por exemplo, aqui era para colar os edifícios do centro, que é dessa primeira fileira. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas é o Monumento às Bandeiras, do Parque Ibirapuera, a Estação da Luz, Teatro Municipal. Aqui varia de acordo com os céus, porque é sempre uma referência da região. Esse, no caso, é o Parque do Carmo, se não me engano. e o Edifício Altino Arantes, o Banespão. Depois você tem referências regionais, referências locais e algumas atividades com o mapa, que a gente já vai ver mais para frente esse mapa. Esse é o caderno do professor, que trazia, então, os princípios gerais do projeto Meu Bairro, Minha Cidade. Ele está bem detalhado no caderno do professor, todas as etapas. Todo o processo de concepção da exposição está bem detalhado. E ele estabelece a relação entre a exposição inaugural e os materiais pedagógicos. Então, de primeira a terceira séries, o objetivo é ampliar a noção de identidade e memória. Então, um encontro entre as informações que os alunos têm sobre a sua vida, os seus antepassados, a sua história, com o objetivo de construir, dentro de uma perspectiva do passado presente, as linhas de memória que o constituíram. Então, aqui é um trabalho de começar a desenvolver a noção de identidade com os alunos mais novos. Da quarta à sexta série, o objetivo era trabalhar o conceito de diversidade cultural, estimular o aluno a conversar com a sua família, conhecidos e vizinhos sobre o seu lugar de origem, levantando dados sobre brincadeiras infantis, histórias, festas e demais particularidades culturais. Às sétima e oitavas séries, que são os alunos mais velhos, a proposta era uma escrita autobiográfica, supondo que eles já tivessem passado pelas outras etapas, que eles fossem capazes de contar-se como história. Então, o objetivo era rever o próprio percurso de vida e a melhor maneira de estabelecer metas e exercitar a alegria do sonho, fortalecer as estruturas dadas pela herança cultural e escolher novos caminhos. Porque eles pensavam que é uma faixa etária que está começando a pensar o que vai fazer da vida, na sequência. E a escrita autobiográfica como forma de ampliar para os jovens as possibilidades de leitura e reflexão acerca dos seus próprios problemas, além de exercitar o domínio do texto oral e escrito. O Jesus Martim Babeiro, que é um teórico da área da comunicação, mas que a gente utiliza, porque na museologia a gente compreende a exposição como experiência de comunicação, ele chama a atenção para que toda a identidade se constitui na ação de contar-se ao outro como história. Então, aqui é um trecho que ele diz. O Matim Babeiro diz Contar significa narrar histórias, ser considerado pelos outros. E isso significa que, para sermos reconhecidos pelos outros, é indispensável contar nosso relato, já que a narração não é só expressiva, mas também constitutiva de quem somos, tanto quanto indivíduos como coletivamente. E, no coletivo, em especial, as possibilidades de sermos levados em consideração e de contar nas decisões que nos afetam dependem da capacidade de nossos relatos darem conta da tensão que existe entre o que somos e o que queremos ser. Então, ele chama a atenção para essa questão da polissemia do verbo contar, que é tanto contar, de contar, contar histórias, como fazer conta, ter importância no processo, ser levado em consideração. A importância de narrar-se como história aos outros, então, é a possibilidade de contar-se e ser reconhecido como interlocutor legítimo na constituição dialógica do patrimônio da cidade implica, sobretudo, no reconhecimento da sua condição como cidadão. Trata-se de um sentido oposto à cultura hegemônica, que reconhece e altera a percepção que as comunidades culturais têm de si mesma e dos seus modos de construir identidades. Essa contribuição do Matim Babeiro não está na concepção do projeto, não está na documentação. Essa é uma contribuição da museologia, é uma contribuição minha, no caso, para essas reflexões, que é a caixa. E aí tem uma historinha. É uma historinha triste. Esse material, que é o caderno chamado Caderno do Aluno, ele foi pensado, ele foi concebido e foi produzido junto com as exposições. Na medida em que as exposições foram sendo inauguradas, esse caderno era distribuído para os alunos, não só das escolas que fazem parte dos CELS, mas para todas as escolas que fazem parte da rede municipal de educação e que estão na esfera de alcance de cada um dos CELS, que, pelo projeto, variava de um a dois quilômetros de raio, dependendo da unidade. As exposições começaram a ser inauguradas, os CELS começaram a ser inaugurados com as suas exposições a partir de agosto de 2003, e o último CEL desses 21 primeiros foi inaugurado, se não me engano, em abril de 2004. Esse material todo da exposição começou a ser pensado em junho de 2003, há pouco mais de dois meses entre o início da concepção do projeto e produção até a inauguração do primeiro CEL, que é o CEL Jombeiro. Esse caderno foi feito depois, junto com as caixas, depois que todos os CELS já estavam inaugurados, e que a equipe pedagógica responsável por esse projeto percebeu que esse material todo não estava sendo trabalhado, porque não houve, na época, o que está acontecendo agora. não houve um processo de formação de professores para trabalhar com o material da exposição. Então, esse material foi feito... Ele só está vinculado na caixa, porque, na prática, ele está totalmente desvinculado. Então, esse material começa a ser produzido e distribuído a partir de agosto de 2003, e esse só vai ser distribuído a partir do segundo semestre de 2004, junto com a caixa, que foi elaborada para ser um registro de memória das exposições. E aí, distribuído para todas as bibliotecas da rede municipal, não só as bibliotecas escolares, mas todas as bibliotecas municipais. Nem todas têm mais o projeto, mas, se vocês consultarem o site das bibliotecas, vocês conseguem descobrir onde tem ainda esse material. Então, esse é o primeiro problema que eu apontei na dissertação para esse projeto. Então, teve céu que já fazia quase um ano que estava inaugurado, e esse material estava esquecido, porque ninguém sabia qual a relação dele com a exposição. Parece uma coisa difícil de não se estabelecer a relação, e eu fiquei muito curiosa, na época da pesquisa, como as pessoas relatavam para mim que nunca tinham visto a exposição, nunca tinham visto o material. E aí eu fui estudar a arquitetura do céu. Fui lá para o céu jambeiro, sentei e fiquei olhando para tentar entender. Porque, de fato, é possível que os professores, os alunos, os pais cheguem nos céus, acessem as unidades escolares que estão no edifício, que foi chamado pelo arquiteto de bloco didático, sem nunca ir até onde as exposições estavam. Então, não é uma situação impossível que as pessoas não tenham percebido a relação entre esse material e a exposição. Bom, esse projeto foi pensado no contexto das comemorações dos 450 anos da cidade, em 2004. 1554, 2004. No momento em que a prefeitura buscava cunhar uma nova imagem para São Paulo como um centro urbano marcado pela diversidade cultural, a partir do slogan São Paulo, a cidade dos mil povos. Eu não sei se vocês se lembram da logomaca dos 450 anos, que era um coração com 450 e São Paulo um só coração. Teve até uma série, uma minissérie da Globo com esse título. Título, várias publicações foram lançadas, comemorando os 450 anos da educação, 450 anos de várias coisas. Tem uma infinidade de publicações vinculadas à comemoração dos 450 anos. E, nesse momento, São Paulo estava passando por uma transição. A cidade de São Paulo estava deixando de ser uma cidade industrial e passando a ser uma cidade mais voltada aos serviços. Então, a preocupação da prefeitura, e aí é uma preocupação econômica também, era de projetar a imagem da cidade de São Paulo com uma identidade, que, segundo ele, ser considerada a cidade que não para, a cidade que mais trabalha, a cidade do trabalho, isso não refletia a identidade dos paulistanos. Então, por essa história da cidade, que é comum a toda metrópole do mundo inteiro, de ter uma diversidade de pessoas de vários lugares do mundo e de vários estados do país, eles adotaram essa imagem da cidade como a cidade da diversidade, a cidade que aceita e que acolhe. E a diversidade cultural da cidade, então, passou a ser compreendida como seu principal patrimônio cultural. E essa ideia vai estar refletida em vários âmbitos da administração e também nos céus, no projeto dos céus e no projeto das exposições. Então, nesse contexto, as exposições tiveram por objetivo valorizar a história do bairro e de seus agentes em contraste com uma abordagem histórica urbana que pouco inclui as memórias das suas periferias. Então, uma das propostas desse projeto era que a cidade passasse a ser pensada não a partir do seu centro, do centro histórico, o triângulo histórico, que é onde vocês vão na próxima atividade, mas pensar que a cidade começa no lugar onde cada um de nós mora. A metodologia do projeto Meu Bairro, Minha Cidade foi constituída a partir do diálogo que se estabeleceu entre a museologia, a educação e a antropologia, com o objetivo de abordar as relações entre a memória, a identidade e o território no cotidiano dos bairros-sede dos céus. Por meio da valorização da história do bairro em contraste com a história da cidade, o registro das narrativas dos agentes locais sobre a formação do bairro, identificação dos referenciais patrimoniais do bairro, região e cidade, inclusão dos moradores das periferias no rol dos construtores da cidade, inclusão das memórias locais no currículo escolar da rede. A pesquisa de caráter antropológico que precedeu as exposições começou com uma pesquisa histórica, documental e iconográfica, específica à unidade, junto aos arquivos públicos da cidade. Na sequência, foi feito um trabalho de pesquisa de campo, de caráter antropológico, por antropólogos, de base conceitual antropológica, destinado a identificar e evidenciar os indicadores patrimoniais de cada bairro. O registro das atividades dos moradores e o reconhecimento dos documentos e materiais iconográficos, recolhimento dos materiais documentais e iconográficos. E, por último, a seleção dos conteúdos, definição dos suportes e construção da narrativa expositiva. As exposições, boa parte do material das exposições foi feito com fotos e com depoimentos que foram recolhidos nesse processo de pesquisa de campo. O discurso da exposição Meu Bairro, Minha Cidade. O discurso da exposição está fundado na memória de vida como um valor a ser compartilhado, preservado e transmitido. E isso significa uma reivindicação de um espaço social e político de atuação que está vinculado à construção do território onde esses sujeitos estão inseridos. a construção das representações sociais, individuais e coletivas, comunicação dos valores compartilhados pelo grupo e que deve ser transmitido às gerações mais novas, as ações dos mais velhos, percebidas como exemplos a serem seguidos pelos mais jovens, na continuidade das lutas para vencer os desafios do cotidiano. Toda a narrativa da exposição está nesse sentido de unir passado, presente e futuro e sempre nessa perspectiva da memória como um elemento que não só dá unidade ao grupo, mas que também possibilita a continuidade desse trabalho, dessas lutas, dessas conquistas por melhorias para o bairro. O projeto expográfico. O projeto expográfico foi organizado em dez tótens. Esses tótens eram dupla face que receberam 20 painéis adesivos divididos em dois conjuntos de problemas. O primeiro conjunto tratava do espaço, do tempo, a ocupação do espaço e as referências patrimoniais. Então, ele mostra a localização do bairro no mapa da cidade, a identificação do mito de fundação do bairro, o ponto de inserção da história local na história da cidade, a história do bairro, tanto pela perspectiva da historiografia quanto pela narrativa dos moradores, a identificação dos referenciais urbanos locais do entorno e da região e da cidade. E, o segundo conjunto, a vida no bairro. Então, as estratégias de sobrevivência, as disputas locais, as lutas por serviço, as redes de sociabilidade, os ícones locais, as pessoas que se destacam, as lideranças, e formas de divertimento e de lazer. Então, agora, um resumo da análise. A dissertação está bem mais detalhada. Então, esse daqui é o mapa que está no primeiro painel de abertura da exposição. É sempre o mesmo mapa, é sempre o mesmo texto. A única coisa que muda de uma exposição para outra é a lupa identificando o bairro onde o céu está sendo implantado. Então, aqui, num primeiro momento, você tem a narrativa tradicional da fundação da cidade, como ela tendo sendo iniciada com a fundação do Colégio dos Jesuítas. E, num segundo momento, aqui, chamando a atenção para que a cidade comece no bairro onde você mora. Eu vou ler para vocês, porque vocês não vão conseguir ler aqui. Em 25 de janeiro de 2004, a cidade de São Paulo vai festejar seu aniversário. São 450 anos de história. Desde que os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta construíram o pequeno colégio dos jesuítas, no planalto de Piratininga, onde a cidade começou. Hoje, São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes. A cidade é tão grande que, para poder administrá-la, foi preciso criar 31 subprefeituras nas diferentes regiões da cidade. E, na segunda parte, este é o mapa de São Paulo, a sua cidade. Para você, cidadão paulistano, a cidade começa no lugar onde você mora. este é o seu bairro, você também faz parte dessa história. E aí começam os problemas. Porque, quando a gente olha esse mapa, fica difícil de identificar onde está este pedaço, para usar a terminologia do Manhã. não existe uma conexão visual entre essa lupa e o bairro. No caso, é aqui. O Céu Jambeiro está nessa região. Outro problema que tem nessa narrativa é que eles começam com a narrativa tradicional de que a cidade começou no planalto de Piratininga com os jesuístas. Então, elimina-se aí a narrativa da população que já existia aqui, da população original, dos indígenas, e dos diferentes pontos de urbanização que já estavam acontecendo na cidade, no que hoje é a cidade de São Paulo. Então, aqui desconsidera. Ele também chama atenção... Como ele chama atenção para o centro da cidade, onde a cidade oficialmente começou, não existe nenhuma identificação no mapa de onde está o centro da cidade. Também não aparece onde estão implantadas as 31 subprefeituras, muito menos onde estão implantados os 21 céus. Então, aqui já tem uma desconexão entre o discurso da concepção e o discurso visual. Então, é difícil para quem está tendo contato pela primeira vez com o mapa da cidade, principalmente considerando que o discurso era que a população não conhecia a cidade, não compreendia o território total da cidade, fica difícil. Então, tem uma inovação que é muito importante, que é você passar a considerar a cidade como ela começando no lugar onde cada um de nós moramos, mas ela acaba incorrendo em uma leitura tradicional. O segundo painel, então, ele começa a contar essa história, a história oficial, a partir dos documentos que foram levantados da formação do bairro. Na sequência, os painéis variam de um céu para outro. Tem céus que têm mais painéis de memória, tem céus que têm mais painéis de quando, mas, em geral, é um painel para quando, dois ou três de memória, que daí conta, a partir da narrativa dos moradores, como foi a formação do bairro. Na sequência, vêm as referências, quem é de fora e quem é de dentro do pedaço. Esse conceito de pedaço, fora e dentro do pedaço, ele permeia todo o projeto. E, depois, os desafios. Esses painéis, eu pus aqui só por amostragem, depois vocês vão poder ver detalhadamente no caderno de cada um dos céus, eles também variam de quantidade. Tem bairros, por exemplo, que têm muito mais desafios a serem vencidos. Mas o interessante é que os problemas do bairro, todos os problemas que foram levantados pelos moradores, são tratados na exposição como desafios a serem vencidos. Esse é um ponto positivo. O que vale a pena no bairro, a vizinhança e a família, os amigos, os esportes. E o penúltimo painel, quem são as pessoas que se destacam no meu pedaço? Então, tem as referências locais. E o último painel encerra também com um mapa, que é o mapa ilustrado do pedaço, que foi construído com base nas informações, nessas narrativas dos moradores, aquilo que eles consideram nos bairros como referenciais de localização, referenciais de patrimônio, aquilo que é importante para a população. E aí a gente vê aqui o céu incluído nesse mapa. Então, aqui tem o CDHU, o hospital, a estação do trem, o Guaianazes, e o céu incluído, então, no discurso da exposição, o céu incluído como mais uma conquista para esse território, para a população desse território. Aqui é uma amostra do que tem nos painéis, o que foi destacado como referência de patrimônio para eles. Então, a estação do trem, o hospital geral de Guaianazes, e uma usina de reciclagem. Isso foi algumas coisas que eu pensei para trazer. E aí a gente fica pensando o que uma usina de reciclagem tem a ver com patrimônio. Porque, para essa população, o patrimônio está ligado, primeiro, ao trabalho. E aquilo que o bem, que o equipamento traz de benefício, de melhoria nas condições de vida material. Então, a usina de lixo, a usina de reciclagem, ela trouxe emprego, ela trouxe atividade, ela diminuiu a quantidade de lixo espalhada no território. Então, ela é considerada um patrimônio. Então, a construção das narrativas sobre a cidade. As narrativas que foram construídas na concepção do projeto. A inversão do foco de análise do centro para a periferia representou o reconhecimento das múltiplas centralidades físicas e simbólicas existentes no território da cidade. Superação da leitura predominante da periferia pela chave reducionista da pobreza, da violência e da falta de cultura. A inclusão dos referenciais patrimoniais da periferia, eleitos segundo a relevância social para a melhoria das condições de vida do território. Reconhecimento dos atores locais como construtores da cidade, sobretudo como sujeitos produtores de discursos sobre a cidade. Então, agora vou chamar um pouquinho a atenção para isso. Não basta reconhecer os atores periféricos, da periferia como construtores da cidade, porque isso é óbvio, mas é muito mais importante possibilitar e considerar esses atores como autores de discursos sobre a cidade, de uma produção simbólica sobre a cidade. E é isso. Obrigada. 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 Obrigada.